Sangue, suor e lágrima. Sangue, suor e lágrima. O senso de pertencimento criado dentro daquela unidade, ele é tão grande que o nego dá a vida por ele, cara. Tá lá, meu, qual é a moeda de troca que você tem maior? Não é a vida? O nego dá a vida ali pelo outro, cara. Então, se eu dou a vida um pelo outro, quem tá comigo e bancou comigo, meu irmão, merece. Agora, não bancou comigo, então, por favor, merece. E aí, é onde é construído, cara. Por que o BOP dá certo? Toda construção do Operações Especiais, ela parte do zero pra algo, né, pro cara formado. Só que tem um montão de coisa que a gente vai, ó, botando, pega aqui, ó, pega aqui, vai botando. E o cara vai se preenchendo. No final, o cara tá cheio de tudo quanto é nível de conhecimento, tanto técnico, técnico, tático, mas de sentimento, de princípio, de valor, emocional, que é o que sustenta, cara. Que é o que sustenta. Se você estiver numa guerra, se você estiver numa guerra, e tiver dois caras, um excepcional, técnico, tático, cara, fera. Mas um cara que você sabe que tem princípios e valores arraigados no coração dele. Qual que você chama pra ficar, qual que você acha que vai ficar contigo, qual que você leva pra guerra contigo? Não é o cara que tá com princípio, porque o cara não sabe nada, mas você pode ensinar. No fim de tudo, o cara tá ali com o meu, tô contigo aqui. E isso gera coragem, porque coragem e medo são, eu chamo de senso de rebanho, né? Se tu pegar uma ovelha e uma ovelha correr, as outras ovelhas fazem o quê? Correm também. E se essa ovelha encara o búfalo, quando os búfalos estão lá sendo encurralados pelos leões, quando um búfalo vem e encara, os outros búfalos fazem o quê? Encara também. Então medo e coragem, cara, depende do ambiente que você tá, meu irmão. Se tu tá num ambiente de medroso, você tá num ambiente de cara brabo, então o brevê, ele trabalha muito em cima disso, porque eu tô olhando pra ele, ele tá olhando pra mim, e a gente sabe muito bem de onde a gente veio, o que a gente tem capacidade de fazer, e a gente tá com um cesto de pertencimento arraigado. Então não tem como dar errado.